Olá pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador, especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, vídeo completo desde o funcionamento até a manutenção total de pinças de freio de motocicletas pequenas, médias e grandes muito interessante, bem instrutivo, espero que vocês gostem Pessoal, isso aí, tomando o meu café com leite da tarde nós vamos dando início a mais um vídeo que, do meu entender, vai ser muito proveitoso e esse conteúdo, provavelmente, você não vai ver com essa profundidade, nível de complexidade aqui no YouTube beleza? Bom, hoje nós vamos tratar das pinças de freio, suas manutenções, níveis de manutenções substituição de pastilhas e eficiências das mesmas E é isso aí pessoal, solta a vinheta, é nóis, falou! Em diversos momentos na vida do motociclista ou motoqueiro regular, né? Porque qualquer dia a gente vai conversar sobre a real e não o que os coxinhas falam diferença entre motociclista e motoqueiro motoqueiro, passa o mecânico também com as suas motocicletas no segmento freio, tá bom? É necessário, às vezes, trocar a pastilha, lavar o sistema, lavar para poder pintar ou lavar para manutenção ou uma manutenção mais profunda que vai demandar uma desmontagem absoluta do sistema para uma averiguação completa naturalmente, tudo o que eu faço e mostro nesse vídeo já é testado exaustivamente em larguíssima escala há mais de uma década e meia, mais de 16, indo para 17 anos ou seja, chegando aí em duas décadas e eu espero que vocês se divirtam muito porque vai ser legal pra caramba eu vou cortar agora para mostrar para vocês no monitor como que é o funcionamento pelo menos básico, só para você compreender que a pinça de freio, o sistema de freio que usa disco, pastilhas e pinças e óleo não é tão complexo quanto você pensa ou que os mecânicos querem que você pense, tá bom? para tornar eles especiais não então vamos passar aí pra ele vai ser pessoal, e lá vamos nós como sempre o meu desenho não é muito lá essas coisas mas vai dar para vocês entenderem bem por que eu quero que vocês aprendam isso antes de partir para a mão na massa porque é necessário que você entenda o sistema de funcionamento quais são os componentes como que a coisa funciona verdadeiramente porque tem muito mecânico que não sabe para você conseguir dar uma manutenção adequada até mesmo em um nível profissional é o que eu espero que você alcance com esse vídeo estamos de cima para baixo, tá bom? o meu desenho também está naquele nível maravilhoso aqui nós temos o cilindro mestre freio imagine que aqui tem um manete o manete que você, com a sua mão, você aciona o freio aqui seria o reservatório de azul nós temos o fluido de freio o fluido dot sobre a numeração e especificação 3, 4, 5, 5.16, etc nós vamos conversar em breve sobre isso, tá bom? quando você pressiona o manete do freio a disco você empurra esse pistãozinho que eu desenhei aqui e pintei de vermelho tem uma mola na frente dele para quando você voltar a mão ele voltar para a posição original aqui nós temos dois retentores aqui um retentor de contenção para que o óleo não vá para fora e aqui é para evitar que a pressão para que gere uma pressão adequada no sistema beleza? se não, daria ruim normalmente quando vaza óleo aqui é esse retentor aqui você compra o kitzinho e troca beleza? a gente vai fazer um vídeo sobre cilindro mestre tem o pessoal que me chama de burrinho de freio mas não precisa ser assim retrate como é o nome dele é um cilindro mestre de freio, tá bom? esse azul aqui, gente eu vou descendo para vocês acompanharem é o cabo flexível de freio aquela mangueira, né? aliás, mangueira flexível vamos falar da maneira certa tem a gente que chama de cabo aqui em Goiano o pessoal chama de cabo mas é flexível ou mangueira do freio aquela preta, né? ou aerokeep, etc ela transporta o óleo que é o fluido dot que o pistão empurrou lá para o sistema da nossa pinça de freio ele vai descendo flexível de freio aqui como vocês podem ver nós vamos descendo até chegar na pinça de freio primeiro eu vou legendar aqui para vocês poderem entender nesse cinza é o corpo da pinça convencional observe que eu estou falando de dois embolos aqui são dois pistonetes essas pinças que tem dois pistões dois pistonetes, tá bom? aqui nós temos então a pinça o embolo, né? que é aqueles cromadinhos esse de amarelo é a sangria que é aquele parafuso de sangrar o sistema para você tirar o ar e dar início ali a manutenção que você for dar de verde são as pastilhas de freio patim quando a gente trabalha com o que chama de patim ou lona de freio é para o freio a tambor o freio a disco são pastilhas de freio aqui em marrom é o disco no meio quando você monta a pinça aqui certo? então basicamente quando você enche o sistema com óleo dot que é o azul ele preenche essas lacunas aqui, essa área quando você segura pressiona o manete a pressão a força que é gerada pelo sistema até então hidráulico correto? com esse óleo o dot vai empurrar esse embolo para frente eu vou pegar ele aqui só para mostrar para vocês você empurra para frente que por consequência ele vai empurrar a pastilha para frente contra o disco certo? o desenho está meio distante mas essa pastilha fica coladinha assim então quando o embolo empurra o sistema empurra o embolo para frente são os dois no caso aqui eles vão juntos eles forçam essa fricção contra a nossa pastilha de freio ou o disco e o disco vai vai frear a gente vai fazer esse fenômeno da frenagem vai segurar ali o sistema então por isso que vocês percebam que quando a pastilha vai gastando ela vai ficando menor o embolo ele vai ficando mais para frente porque ela vai gastando o tamanho dela aqui assim então demanda que o embolo fique mais para frente por isso que o nível do óleo desce e a pessoa não vou completar aí quando ele completa o nível de óleo olha lá tá vendo ele precisa de ir mais para frente para poder acionar esse freio claro que as duas ocorrem esse fenômeno simultaneamente com as duas né e essa pastilha de cá ela é fixa no caso das motocicletas comuns aí você me pergunta Veneto como que o sistema vai puxar essa pastilha desse lado quando você empurra que o embolo encosta no disco aqui com a pastilha o carrinho ele tem um carrinho que projeta toda a pinça nesse caso aqui para o lado esquerdo e aí esse rapaz aqui com todo mundo vai ficar assim entendeu aí ele vai acionar perfeito lembrando que a pastilha sempre fica em contato com o disco mas ela não fica pressionando tá bom ela fica assim coladinha tem algumas que quando você compra a pastilha de baixa qualidade ele fica dando aquelas cantadinhas fica cantando ou quando o disco está de péssima qualidade lembrando que chega um ponto que acaba a pastilha ou seja aquele materialzinho que fica preso no metal da pastilha acaba e aí fica só o ferro então eu vou até pintar ele aqui de uma outra cor vamos botar ele aqui dessa cor os dois né e quando isso acontece você está comendo ferro com ferro aqui no sistema o embolo continua empurrando ferro com ferro e você vai gastando o seu disco de freio tá então você tem que sempre dar uma conferida quando você lava a sua motocicleta aí no final de semana ou sei lá quantos dias que você lava dá uma conferidinha que estiver quase acabando é perigoso quando estiver quase acabando a pastilha soltar descolar e ficar ferro com ferro aí você estraga um disco caro por causa de uma pastilha barata ok então muitas vezes como eu estava falando o óleo aqui no nosso reservatório ele desce e por consequência ele muda até a ação do manete o freio fica diferente porque como a pastilha gastou o embolo ficou muito pra frente é a pessoa completa aí o que acontece quando você completou aí você vai trocar a pastilha e vai voltar o pistonete o que acontece é isso mesmo que você está pensando o óleo ele tem que ir para algum lugar então ele vai voltar aqui para cima e vai subir o nível mais do que o esperado e pode sobrecarregar o sistema então preste bastante atenção é claro lembrando que existem fluidos de freio muito de marca muito ruim que eles perdem volume e criam uma borra marrom parecendo uma lama no sistema esse sim você tem que completar com o tempo se você usar um 5.1 ou um 6 pode usar o pessoal vem nessa frescura de não pode pode sim use e de qualidade boa de marca boa você não vai ter problemas para você conseguir manter a sua motocicleta certo teve casos aí que eu coloquei o óleo o meu irmãozinho o cliente andou 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 na moto gastou a pastilha eu só troquei pastilha não teve nem necessidade de completar o óleo de tanto que o bichinho era bom aí você me pergunta Veneto como que funciona para que o embolo aqui ó o óleo que está vendo esse óleo azulzinho aqui ó como é que faz para ele não passar para fora aqui ó ele não escorrer ou seja por consequência causar um furo no sistema hidráulico um furo eu digo não literalmente mas digo um furo na pressão então ele vai vazar pingar normalmente aqui quando ocorre isso ele dá uma pingadinha por aqui escorre pelo disco ou escorre aqui e a moto perde absolutamente o freio o sistema hidráulico não pode ter nada aqui não o óleo DOT certo não pode ter sujeira e qualquer pouco de ar já deixa o freio borrachudo ruim água deixa o freio duro então tome bastante cuidado nesses períodos você se pergunta como é que funciona aqui dentro aí que esse aqui é o pulo do gato para o nosso vídeo nessa parte da manutenção aqui eu fiz mais ou menos uma foto vocês poderem entender lógico que aqui é onde o azulzinho é onde o óleo DOT tá beleza sendo o laranja o nosso embolo logo aqui na portinha onde ele começa a correr para frente aqui ó tá vendo ele tem um retentor duplo que ele tem esse formato aqui ó eles são tipo dois em um esse aqui é o guardapó é para evitar aquela terra e aquela sujeira e a própria fuligem oriunda da pastilha e resquices do próprio disco que entrem e contaminem o sistema não só né o sistema mas esse aqui esse primeiro retentor o guardapó é o protetor do contentor de óleo que é esse cara aqui que ele preserva o óleo e mantém a pressão porque ele é largão tá vendo aqui ó ele é bem largo então ele preserva o embolo para que ele também não vibre ele não movimente-se você vê que o pistonete é bem duro assim né ele você vê que ele é firme ele não tem jogo justamente por causa desse retentor o que ocorre quando dá vazamento é porque esse aqui não segura esse é apenas um guardapó esse cara aqui que segura quando ele tá com um problema ou a pessoa vai montar às vezes ele monta na tora e aí o próprio embolo estraga esse retentor então você tem um problema sério aí que no meu entender assim existem peças de reparo que você pode tentar claro né não tem jeito né então você vai lá e compra esse reparo você encontra pela internet e substitui contudo evite desmontagens desnecessárias tá bom e evite também o uso errôneo entrar em terra deixar a terra entrar ou então quando você aqui encheu de terra deixa eu pegar uma corzinha meio terra aqui ó ops esse aqui não aqui é preto vou pegar aqui pra vocês verem supondo que encheu de terra aqui ó tá aí ao invés de você lavar e limpar aqui na a portinhola nessa entrada aqui pra você empurrar o pistonete pra dentro como eu tô eu tô fazendo aqui e trocar a pastilha não você empurra de uma vez aí essa terra ela vai entrar aqui ó no sistema certo e vai estragar o retentor estragar o cromo do pistonete estragar o sistema por consequência danificar de maneira de repente em certos casos irreversível a sua pinça de freio então basicamente mudando tem diferenças de uma pinça pra outra como pinça que tem embolo de um lado e de outro pinça que tem 3 4 embolos monstruosos as pinças de alta performance tem um sistema de duas entradas como aqueles combi break enfim isso aí você não tem muita necessidade e depois eu vou fazer um vídeo específico sobre essas pinças particulares aqui a gente tá tratando de uma mais regular e com isso aqui também você consegue dar manutenção nas maiores então basicamente é isso aí também tem um guarda pó aqui na frente deixa eu colocar aqui um pretinho também só pra mostrar pra vocês que aquela borrachinha aqui ela evita que entre terra aqui no sistema que vá pra esse primeiro retentor e aí você também causa um problema e pode danificar o cilindro mestre freio em karatê permanente então vamos seguindo agora de novo voltando para o vídeo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL